Portanto, no que toca aos tons, tu tens imensas opções e obviamente esta é a parte mais fácil de te explicar. Tu podes muitas vezes escolher um gel porque tu queres aquele tom de gel de construção, por exemplo, branco leitoso. Tu queres fazer uma construção em branco leitoso e meter top coat. Ok, podes escolher um gel de construção em branco leitoso. Muitas vezes tu vais escolher um gel não pelo tom e o tom vai acabar por ser uma consequência do que tu queres. Imagina que tu queres um gel de alta densidade e só há nude. Ok, tu ficaste com um gel nude, mas tu nem estabas à procura de um gel nude, tu só querias um gel de alta densidade. Portanto, nem sempre o tom de gel que nós temos é uma escolha nossa em relação especificamente ao tom. Muitas vezes pode ser consequência da tipologia do produto que tu estás à procura. No caso, eu gosto de trabalhar com o panacota não só pelo tom dele, mas pela forma como o panacota se comporta quando nós aplicamos nas unhas das clientes. E no caso, gosto muito dele ser tão responsivo ao nivelamento. Portanto, rapidamente eu consigo nivelar o trabalho e reduz-me o tempo na imagem. Portanto, no que toca ao tom, tens transparentes, leitosos, os cover, que são os camuflagem, portanto, são o género do panacota. Tens os opacos, como o branco para a francesa. E nem sempre nós escolhemos, portanto, o tom do gel, diretamente porque queremos aquele tom em específico. Obviamente, o tom que vai ser mais versátil vai ser o transparente, portanto, podes fazer uma construção em cima da linha natural, como podes fazer uma construção por cima de uma francesa, como podes usar o gel popular pedras. Portanto, se só tiveres dinheiro para investir num gel, o gel mais indicado para ti será sempre o do tom transparente, porque é o mais versátil.